Uh 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 Is E DJ Uivo, joga uma luceta, no meu ouvido DJ Uivo, joga uma luceta, no meu ouvido Tô no 12, embrazadão Louco pra tacar a pica Na 17 ou na ruinha Louco pra passar uma pica E mano Ui, joga uma cachorro, fortalece E mano Ui, joga uma buceta minha vida Tô no 12 embrasadão, louco pra tacar Pica na 17 ou na ruinha, louco pra passar a pica E DJ Ui, joga uma buceta minha vida E DJ Ui, joga uma buceta minha vida Tô no 12 embrasadão, louco pra tacar Pica na 17 ou na ruinha, louco pra passar a pica E aí mano uiva, joga uma, cachorro fortalece E aí mano uiva, joga uma buceta na minha vida Tô no doze, embrasadão, louco pra tacar Pique na dezessete ou na ruinha, louco pra passar a pica E aí DJ uiva, joga uma buceta na minha vida E aí DJ uiva, joga uma buceta na minha vida Tô no doze, embrasadão, louco pra tacar Pique na dezessete ou na ruinha, louco pra passar a pica E aí mano uiva, joga uma, cachorro fortalece E aí mano uiva, joga uma buceta na minha vida Tô no doze, embrasadão, louco pra tacar Pique na dezessete ou na ruinha, louco pra passar a pica E DJ Uivo, joga uma buceta minha vida E DJ Uivo, joga uma buceta minha vida Tô no 12, embrasadão, louco pra atacar A pique na 17 ou na ruim, louco pra passar a pica E aí mano Uivo, joga uma cachorro e fortalece E aí mano Uivo, joga uma buceta minha vida Tô no 12, embrasadão, louco pra atacar A pique na 17 ou na ruim, louco pra passar a pica Uh, 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 uh DJ Cuivo é o fenômeno do terror dos modinhas